Olha o tanto de seguidores pessoal, é verdadeiro mesmo Senhor Jesus, na tua presença eu entro agora, pois eu vou iniciar para o meu canal mais um vídeo Ensinando cada um que me assiste a crescer, por isso eu peço papai Visita cada um, desde o mais novo até o mais velho que me assiste Em nome de Jesus, cura todos, salva eles, amém E ae pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem Bom pessoal, se você chegou nesse vídeo, você deve ter caído aqui de paraquedas também É um dos motivos, quem sabe você estava assistindo um vídeo de carro, moto, maquiagem, sobrancelha Eu não sei pessoal, qualquer tipo de vídeo Ou quem sabe até mesmo de como crescer bastante no Instagram E você caiu aqui de paraquedas, porque estava assistindo de outros canais Sejam todos bem vindos, eu sou o Brancomed E eu trago vídeo nesse canal toda terça, quinta e sábado Ensinando vocês a crescerem bastante no Instagram Sim pessoal, isso mesmo que você acabou de ouvir Como crescer bastante no Instagram Pessoal, eu peço três coisas para vocês como sempre de costume Primeira coisa pessoal, primeira coisa Primeira coisa é o que? Ah, lembrei Primeira coisa, assista pessoal esse vídeo até o final Pessoal, aqui não tem roteiro, acaba esquecendo os vídeos Assiste esse vídeo até o final para você aprender Porque tem pessoas que não assistem e depois ficam comentando É tudo mentira, é tudo fake Não é pessoal, não é Segunda coisa, entra no grupo do canal no WhatsApp Quando terminar o vídeo pessoal Primeiro comentário fixado, está o link dos grupos Entra lá Quando você postar uma foto Quiser um comentário, um like Trocar seguidor E outra coisa Se inscreva no canal se não é inscrito Clicando no botãozinho vermelho Inscrever-se Ativa o sininho da campainha Porque você se inscrever, ativando o sininho Sempre que eu postar vídeo novo você recebe a notificação E deixa o like Porque além do YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Eu também vou ver E vou me esforçar para trazer mais vídeos para vocês Pessoal, deixa aqui embaixo o teu Instagram Que eu vou escolher quatro pessoas para ajudar, beleza? Quatro pessoas Então deixa bastante aqui Deixa bastante, comenta Arroba Fernando Arroba Juliana Arroba Juliana Arroba Juliana Arroba Juliana Deixa o seu Agora para o vídeo não ficar muito grande Bora logo para o que interessa Fui! Pessoal, estava editando aqui o vídeo para vocês E quero dizer que no mesmo instante que eu lançar o vídeo Eu estou lançando essa foto lá no meu Instagram As cinco pessoas As cinco pessoas que deixaram o comentário mais criativo Nada de emoji, palminha não Cinco pessoas que deixaram o comentário mais criativo Vou ajudar bastante, beleza? Bom pessoal, acabei de entrar na tela do meu celular Vocês estão vendo aí E o método de hoje é esse daqui, beleza? Eu já gravei esse método uns tempos atrás, alguns meses E eu costumo dizer que esse aqui foi o primeiro que eu conheci de todos Ah, Branco, você tem quase 19 mil vídeos aqui Estou brincando Mas esse aqui foi o primeiro que eu conheci Antes de eu começar a gravar vídeo Eu já conheci esse aqui, beleza? Usei bastante Ó Primeiro que você vai ter que entrar numa conta fake no seu Insta Vou entrar aqui Conta fake Ó, pode ver Conta fake aí, ó Billy Ó, sou lindo demais Beleza? Entrei na conta fake Agora eu entro na conta fake com esse aqui também A primeira vez que vocês forem entrar O pessoal vai pedir um código, se eu não me engano Vou tirar a tela pra você não ver a senha rapidão Ronaldinho 1, 2, 3, 3, 5 Ih, minha mãe chegou, pessoal Vai começar a latir o cachorro Calma aí Eu já Calma aí, só vou mostrar pra vocês que vai entrar mesmo E eu já volto Cala a boca E eu já volto mostrando o resultado pra vocês Como é que funciona pra pegar os seguidores Beleza? 164 Acabei de entrar Já volto 5 segundos Pronto, pessoal Voltei aqui Vocês estão vendo que quando você entrar Você vai ter algumas Alguns diamantezinhos Acho que só 10 Ou é 20, se não me engano Beleza? Vai pedir pra você colocar um código Eu não sei um código aqui agora Deixa eu ver Ou se você quiser Você pode colocar esse código aqui, ó Beleza? Ih, cadê o código? Sumiu Esse aqui, ó FR 14 724265 Dá um print na tela agora aqui, ó Beleza? Dá um print na tela aí E salva, beleza? Esse aí é o código Mas se não quiser Também não precisa Porque não vai ajudar tanto assim, beleza? Você vai entrar A primeira coisa que você vai fazer Vai vir aqui no homenzinho Aqui é pra você ganhar os cristais Os diamantes Cada pessoa que você segue, ó Ganhou Volta lá Volta lá Ó, 164 Vocês estão vendo que eu tô com 164 Vou seguir bastante Que é rapidão 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 Olha lá, ó De 164 Já foi pra 196 Vocês viram? Tá subindo lá Branco Não precisa curtir Não, tem a opção de curtir também Mas curtir Se não me engano Se não me engano só dá duas Ou é quatro moedas Não dá tanto Se não me engano Você consegue curtir Acho que é 40 pessoas por hora Aqui, beleza? Daqui a pouco aparece um tempo aí pra mim De uma hora Que eu só vou poder Seguir alguém novamente Daqui uma hora Ó Vou seguir só mais uma pessoa Pra o vídeo não ficar muito grande Ok, pessoal? Mas lembrando Você pode seguir 40 pessoas por hora Depois aparece um tempo aqui Falando assim, ó Não sei o que É ilimitado Daqui 59 minutos E 59 segundos Você pode seguir de novo alguém Vou só seguir mais duas Só pra pegar Completar 300 moedinhas ali Deixa eu ver 9,2 300 Pronto Branco Eu entrei com a minha conta fake Mas eu quero ganhar seguidor Na minha conta verdadeira Como eu faço? Você vai vir aqui no Não, né? Cristal Cristal aqui pro like Aqui no Aqui você pode coletar 30 por dia Coletei Daqui 24 horas eu coleto mais uma Onde é que vai pra pedir os seguidores mesmo, pessoal? Esqueci Ah, é aqui mesmo Tô doidão Pessoal, aqui é porque eu já usei esse vídeo, beleza? Ó, porque senão, ó A conta fake tá aqui, ó BillyFF.12 Vai aparecer durante um minuto o meu nome Tá vendo aqui os 57 segundos? Durante um minuto Ó, aqui ó Tem 9,51 Esse cara colocou 10 minutos 1 minuto 39 cristal 10 minutos 299 cristal Na conta que você tá entrando Mas eu vou entrar na minha conta Original daqui, beleza? Que é aqui, ó Canal do Branco .20k Você clica aqui em New E coloca aqui, ó Canal Coloca a sua, beleza? Eu não vou pôr Porque o meu já tá, beleza? Aqui, ó 10 minutos 599 Eu não tenho tudo isso Então eu vou pôr 79 minutos 1 minuto Que é 79 Beleza, pessoal? Vamos ver aqui se vai Foi, agora foi Aquela hora eu não tinha ido não Mas agora foi Vou esperar passar 1 minuto aqui Se você quiser Você pode colocar várias vezes 1 minuto, tá? Mas eu não recomendo Recomendo você colocar 1 minuto Espera acabar o minuto Colocar 1 minuto de novo Espera passar 1 minuto Ah, Branco Mas só que eu tenho 2 200 mil moedas Cristal Pessoal Enquanto você assiste um filme Coloca Assiste o filme Acabou? Coloca de novo Continua no filme Beleza? Mas eu vou colocar aqui Bastante Eu não recomendo vocês Fazerem isso Como eu disse Eu recomendo vocês Colocar 1 por 1 Mas porque senão O vídeo vai ficar muito grande Beleza? Vou esperar aqui Passar esses 3 minutos e 22 E já volto com vocês Pra nós ver Se chegou o seguidor Realmente ou não Já volto Bom, pessoal Voltei aqui Vocês estão vendo Que falta 20 segundos Lembrando, pessoal Vai estar assim pra vocês A conta fake Vocês entrou com a conta fake Conta do Fernando Do Júlio Sei lá Vocês vão clicar aqui No arroba Da sua conta E vai Colocar em mil Vai colocar a sua conta Verdadeira Vai ficar assim Vermelhinho Beleza? Lembrando outra coisa Que eu esqueci de mostrar Pra vocês Aqui tá N Beleza? De inglês Tem português também Mas lembrando Que os seguidores Não é 100% brasileiro Ah, branco Eu consigo pegar 200 mil em um minuto? Não tem como saber Quantos seguidores Vão te seguir Beleza? Ó, esse aqui Acho que é brasileiro Tem 1500k 300 seguidores 10k O Nelson Ó o Ezequiel O 900 O Andy 28k 103k Viu? Tá vendo? Tem contas novas 138 Mas tem de 322 Tem de 11k Beleza? Muita gente Usa esse método Aqui Já acabou O meu tempinho Bora lá ver Pessoal Antes de vermos Se chegou Se seguidores Comentei Hashtag Abacaxi Eu vou saber Que você chegou Até essa parte Do vídeo Beleza? Agora bora ver Se chegou Ixi Esqueci de entrar Na conta Pra mostrar Pra vocês Ó lá Mas tá vendo Aqui Chegou 42 seguidores Esqueci de mostrar Pra vocês Ó lá 45 seguidores Verdadeiro mesmo Olha o tanto De seguidores Que chegou aqui Nesses 3 minutinhos E meio Olha o tanto De seguidores Pessoal É verdadeiro mesmo Vamos ver Da onde começou Há dois dias Começou daqui Cadê? Cadê? Os últimos seguidores Chegou a partir daqui Ó De 5 minutos Pra cá Olha o tanto De seguidores Que chegou Ah não Não foi 45 não Mas foi uma boa Quantidade pessoal Olha o tanto De seguidores Que chegou Nesses 3 minutinhos Vocês viram Que eu só tinha 200 cristal Pedi só o que? 3 vezes Só praticamente 3 minutos 4 4 minutinhos A pena Bora ver Quantos seguidores Eu tenho 54.5 Pessoal O link desse método Tá no primeiro comentário E na descrição Um beijo Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau